Senhoras e senhores, eu sou o Silvio Jardim, coordenador-geral da Força-Tarefa Infância Segura. E dando sequência ao processo de formação continuada, a Secretaria de Justiça, Família e Trabalho, em parceria com a Secretaria de Administração, a Escola de Gestão e com a EducaPlay da Secretaria de Educação do Paraná, lançam a segunda edição do curso da Fortes. Nesta edição serão quatro cursos com 140 horas-aula no período de 25 de novembro de 2020 a 25 de fevereiro de 2021. Todas as informações estão disponíveis no nosso portal infanciasegura.pr.gov.br. Quero agradecer aos 94 profissionais do Corpo Docente, oriundos de 35 instituições, e à equipe técnica da EducaPlay pelo suporte essencial para o nosso trabalho. Quero fazer um agradecimento especial às coordenadoras Cineva Tono, Tatiane Macarini e Aline Justos, que não mediram esforços para a realização deste curso. Esperamos que vocês sejam multiplicadores dos conhecimentos adquiridos para que avancemos na tarefa de prevenção e combate à violência e criminalidade contra nossas crianças e adolescentes. Tenham todos um excelente curso. Um abraço.